Olá meus irmãos de ideal espírita, minhas irmãs de ideal espírita, sempre falamos que o EOS é um ser coletivo e na condição de ser coletivo estamos sempre a serviço do Cristo, a serviço dessa doutrina espírita e é com imensa alegria que nós do EOS Manaus iremos começar a publicar um trabalho feito pela professora Socorro Correa, que é a nossa professora de Esperanto e ela irá trazer para a gente a leitura do livro Agenda Cristã em Esperanto. Então os esperantistas de plantão aproveitem essa oportunidade que nós estaremos publicando no canal do EOS a leitura do livro Agenda Cristã mais em Esperanto. Mesmo que você não entenda o Esperanto, não conheça, essa é a oportunidade de você conhecer e em breve conseguir entender. Então sejam todos bem-vindos à leitura do livro Agenda Cristã e escute o Esperanto, você irá se apaixonar. Um grande abraço da tia e fiquem à vontade com a Socorro, que irá ler carinhosamente o livro em Esperanto. Um grande abraço da tia Conceição e boa leitura! Cristã da tia Conceição e boa leitura do livro Agenda Cristã Aguindo, de La Espírita Andréu Ludovico, psicografita de Francisco Cândido Xavier. Legado informo e boa leitura do livro Agenda Cristã Aguindo, psicografita de São Paulo, psicografia de São Paulo, psicografia de São Paulo, psicografia de São Paulo, psicografia de São Paulo. que ele levou aos altos de Ia Pazila Benco. Para as opiniões dos carnes e fratos, lojantes em outras esferas, ele deseja rejuízo os negócios que ele sejam bem. Men, abrupta chance, la mensa centenada de caras personagens penetra em la secreta de situações que não atendam mais a libera-vola. Se nenhum evito despertado, que é função, estes tia nem instrui que é mais bonita. Em tal realagem, tia instruo, nem baseada sobre a interna harmonia, estes nem o alí ou simples jonglado per vorto, por já obter laudindo que é bonita, para seguir o tempo. Roma, renovada por la bonita, presenta as fundamentas garantias para a Roma feliz. Enquanto isso, a Roma já deve saltar sobre o vivo e o universo, que o inconstante tuches, e, em ilíai pleneta angulo, la mirinda dia agado. Cielo givide ocaso, faria aranjoin, controli manifesticioin, alharmoniigi intersi, elementoin por definitae selui, sem equilíbrio en la fonte de ficui, situazioi cae factui, sedanta en nimén, transportite al palazzo de moderna cultura, sovajulo, nem iam povos postuli, que la civilizito irrevenu en siain e amen cabanoi, por contentigui lia nesuficien comprenemon. Contraue, li deve esmen instruin sim, por comprener la progresso de la mundo. Catenita a la crusto delatero, astronomo, nepetus la esteloin por la selagoion, que un la cosma e leitioi definis al guile en la selima espaço. Sedli men, deva espli perfectigui siain optica inaparatoin, por atingui siain celuin a tal la ciela grandezu. Estus empanagio for peli mochoin de surinfecta focusu, pretendante per tio for curatzi la malsanum. Lugike, ya estais sanigila focusu, la rombo, estes la necceso de colaborado sur la evoluavoio. En ciui departementoi del universo, necconos favorantoin ciai favoratoin. constanta helpadoo al delicata iuna planto, ciai natura estus apogilo al utila vegetaiso superchargita per fructui. tamen ni, spiritui, spiritui, al cutimicintai amistruo prilasen mortezu, possede soli nur imbriam clerezzon, cai ancorau star estremal proxime de superproduktado por nevane recebe la benoin de la Signora. Citiu malgrana curso de espiritetzo, kiun Andreu Ludovico Berkis, de estes van tema colecto da rekomendoi de rigorulo. Di estes amica mensaggio por tiui homoi kiui petes concilui de espiritui ki vasau la vera sabanta laboru estus exte tiui homoi men. Di presentes la parola il mia campo de batalado, kieni lernes que la miraclo della perfectidio estes resultato de copodato, conado, disciplino, altidio, servado, cai plin bonidio en la templo della mi. Di do ne estes i apedanta lerno libro. Citi eleganto amico, vi trovos nur ripetum della instruo e della maestro e nuova porta arantio. Kenire memoro con li que la diaregno construo de Dio en la romo verenenniam e caperos en la mondo per exterra e chainui. Emanuel, Pedro Leopoldo, la Dek Okan de Junio 1900 sento qui va a Dek Sepp. Emanuel, che va a Dek Sepp. Nia esperita mentoro da vita bella melodi, trepla c'isalti iela di, sed vines orgas pril, musica bluia. di Sonistiel, bell'atril, minora fal, major abril, esitas la reddica e versas, Aleluia, 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 Aleluia. Vi credes firme cai venez la provo si banisim en oracuv si a bellezza chanjis cion tuie si lasis vin en iu cantin comprenes corom concheris vin cai vi ai lipoi flustris Aleluia, 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 Aleluia. Antao en min informis vi pri vie ai planoi, pri vie aviv, sed nu vi ai malgaias, kai e nu alas, kai mi memoras ni akunid, estes porambo neifelid, ti un momento estes, aleluia, 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 Aleluia EOS Manaus, estudando para servir ao Cristo Visite nosso site em www.eosmanaus.org No Youtube, procure o canal EOS Manaus Participe do nosso grupo no Facebook No Instagram somos, arroba EOS Manaus Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas Estamos, também, em diversas plataformas de áudio Procure EOS Manaus no seu aplicativo preferido EOS Manaus, estudando para servir ao Cristo